Olá, meus amores! Seja bem-vindo à minha casa! Entrem, vem! Gente, como prometido, assim que eu completasse 20 mil inscritos... Como prometido, assim que eu completasse 20 mil inscritos, eu ia fazer um tour pelo meu apartamento e promessa dívida, né? Então, eu vou mostrar todo o meu apartamento em relação à decoração, se vocês tiverem alguma dúvida. Muitas meninas pedem pra mostrar mais decoração, porque às vezes tem dúvida, vai casar, enfim. Então, vamos começar. Então, aqui é a sala. A gente entrou por aqui pra essa porta, né? Aí, aqui a gente dividiu, então, a sala de jantar. Então, primeiro eu vou começar a falar da decoração, papel de parede. Nossa, papel de parede a gente comprou tudo no Paraguai, então saiu bem barato, assim, bem mais em conta do que se a gente comprasse aqui em São Paulo, enfim. Espelho, gente, a gente não teve decorador nenhum pra fazer a nossa casa. A gente visitou muito, muito, muitos móveis planejados e a gente, tipo, ia quase todo o final de semana pra poder ver a decoração. Aí, fotografava, montava uma ideia e tudo. Então, a gente não teve nem decorador nenhum, arquiteto nenhum, porque também era bem caro fazer isso. Então, a gente decidiu fazer nós mesmos. A gente teve a ideia de colocar dois espelhos em cada ponta, porque a gente gosta de bastante espelho. Já já mostra outra ponta. Então, a gente colocou um espelho bem grande, a gente fez duas paredes. Era pra colocar no teto também, mas aí a gente achou que ia ficar muito, então a gente só colocou aqui. E fez dois nichos. Aí, a gente comprou esse aparador aqui também, que, tipo, eu amo. Lá no Paraguai também. A gente pagou super em conta. E, assim, a gente trouxe do carro ele, então, e vale muito a pena você fazer compras no Paraguai, caso você queira. Então, a gente comprou ele pra decorar também. Aí, esse papel de parede também a gente comprou lá. A mesa, a gente, tipo, eu adoro ver do espelho, gente. A gente tem uma visão muito mais, assim, moderno, sabe? Eu gosto de muita coisa coloridinha, sabe? Parede amarela, rosa. Eu gosto de coisas mais neutras, o Gui também, então a gente prefere cores mais, assim, neutras mesmo. Tipo, marrom, bege, creme, enfim. E aí, a gente gosta muito de espelho, vidro, essas coisas. A mesa, a gente comprou aqui em São Paulo aí já, né? Tanto a mesa, o pé da mesa também de espelho, e as cadeiras também a gente comprou em São Paulo. Então, essa ficou a nossa sala de jantar. Aí, agora a gente vai lá pra parede já, e depois a gente vai pra sala de tarde. Aí, na varanda, a gente ia retirar essa porta aqui, ó. Só que, como tem churrasqueira, a gente achou que ia ficar, tipo, muito cheiro de churrasco, sabe? Então, a gente decidiu manter a porta. E aqui, a gente fez a nossa churrasqueira gourmet. Vem, câmera, velho. A gente fez a nossa churrasqueira gourmet. Ela já veio com essa pedra, não? Metade. Metade. Vem, aqui? É. Pra ver. Com essa pedra, a gente pegou e completou, né? Aí, a gente decidiu fazer também uma torneirinha ali, uma prateleirazinha. E colocou essa pedra, essa pedra que se chama Piazza, por super coincidência. É, pra dar uma coisa, dar um ar um pouco mais rústico, mas não tanto também, né? E essa torneira, assim, a gente comprou no Paraguai. Ah, essa não é no Paraguai, não, não. Da cozinha foi no Paraguai. É. Tá. O que mais? Colocamos as portas ali de... Então, tudo que é pra churrasco, a gente deixa aqui. Aí, tem isso aqui pra colocar bebida alcoólica, essas coisas, isso é um gelo. Ah, luminária, que, tipo, sempre quis ter uma luminária assim. E a gente decidiu optar por fechar a varanda, porque... Mais privacidade, não tem tanto barulho lá fora, enfim. E colocar persiana. Então, às vezes a gente... Assim, quando vem visita em casa, tudo que a gente quer, abrir a varanda, a gente abre toda a persiana, senão a gente deixa fechada mesmo. Em relação à mesa, é o que sempre tem uma mesa pra gente poder fazer churrasco com a família, enfim. Eu combinei essa parte do estofado com a parte das almofadas ali do sofazinho. Do sofazinho. Esse sofá, gente, ele... Eu lavei essa colcha e, assim, ela não cabe mais, não sei porquê. Se secou na máquina e colheu, enfim, não sei. E ela... E aí a gente tem que ter alguma solução pra poder encolocar isso, a gente não ficou seguindo. Mas, enfim, não reparem nessa parte aqui de espuma, tá? Eles estão olhando pra mama. Ah, estão olhando pra minha filha, né, meu amor? Ai, linda. E aí, as almofadas eu quis combinar com a almofada da mesa também, tá? Então, com o sofazinho aqui. A minha ideia, gente, era colocar um vaso de planta. Na verdade, a gente tinha um vaso de planta, só que ela morreu e a gente não comprou mais. A gente deixou o vaso aqui agora. A gente precisa atualizar aqui a varanda. Ai, como minha filha é linda, meu Deus do céu! E colocamos um espelho também, porque a gente ama espelho, espelho da nossa vida. Agora, gente, essa parte aqui não existia, tá? Na verdade, nada que existia. A gente quebrou tudo, então, essa parede a gente quebrou tudo. Tava, tipo, horrível sem apartamento. Então, a gente optou por não fazer a porta pra ter uma, sei lá, uma conexão a mais. A gente pensou, ah, deixa, eu não vou colocar a porta. Nossa ideia antigamente era não colocar um vidro aqui, enfim. Mas a gente não quis mais. E aqui, gente, era todo fechado. A parede da sala vinha até aqui. E daqui pra lá, dava na lavanderia, que era o quartinho de empregada. E o que a gente fez? Como a gente decidiu não ter quartinho de empregada, a gente resolveu recuar, quebrar aquela parte e trazer ela pra cá. Aí, como que é isso? Jogou pra lá e um pouquinho pra cá pra fazer essa parte. Então, a gente jogou essa parte pra lá, pra poder fazer essa parte do bar que a gente sempre quis. Tive que ter cristaleira, então, eu mandei fazer isso. Tudo foi armário planejado. E aí, colocar os vinhos, as coisas aqui, as bebidas aqui. Eu sempre quis ter um bar, na verdade, sabe? Então, a gente decidiu fazer essa parte aqui. E aqui são os armários que a gente guarda algumas coisas nossas, tipo documento, coisas do blog, computador, laptop, tudo isso. Aqui, a gente quis também, tirou a medida certinho pra fazer um freezer. Então, o frigobar fica muito mais fácil quando uma visita vem em casa. E consegue pegar as bebidas aqui, não precisa ficar toda hora ainda na cozinha, enfim. E até porque é uma dica, gente, caso vocês também queiram fazer um frigobar assim, é legal porque, por exemplo, as bebidas alcoólicas não ocupam espaço na sua geladeira. Então, fica muito mais à vontade. A visita sair do sofá, vir pegar aqui, é muito mais tranquilo. E aqui, gente, tem a luz do bar também que a gente decidiu fazer. Ela muda de cor também ali, então, se é Natal, a gente deixa vermelho, a gente consegue mudar as cores. E a gente fez um nicho ali também, e a gente consegue atabar e acender a luz do nicho. Aqui é a sala de estar, que é a sala de assistir TV, né? E aí, sofá, recaminhar, essas coisas, a gente compra tudo em São Paulo mesmo. A mesinha de centro também, na mesma loja que é a mesa de jantar. E a gente mandou fazer esse rack da TV com a mesma cor do rack do bar, né, no caso. E a ideia, gente, que todo mundo fala, nossa, que ideia legal, é esse cano prateado. A gente teve ideia, eu nem sei onde a gente teve ideia. Você teve? O marido fez assim, ó. É um cano que ele teve ideia do quê? Em vez de colocar painel, em vez de colocar a TV ocupando espaço, vamos colocá-la pendurada. Por quê? A gente tá no sofá, a gente consegue assistir TV. Se a gente estiver na mesa de jantar, a gente só vira TV. Tcharam! A gente vira e assiste na sala de jantar. Se a gente estiver na varanda, a gente só vira TV. E a gente assistir da varanda, entendeu? Então tem várias formas de você usar TV e a gente, o meu marido teve essa ideia, que a gente colocar ela assim, ficou super moderna, ficou super prático. E toda vez que a gente quer assistir, dá pra assistir da cozinha, em todos os âmbitos, no caso, né? O que mais? Aí aqui também a gente colocou gaveta de espelho, tem desse lado e dos outros dois lados. O tapete, que, tipo, pra mim, o tapete dá uma aconchegada, assim, deixa o beijo mais aconchegante. Recaminher. Aí vem aqui no cantinho, pra mostrar pra vocês, o espaço de brinquedos da Maria Augusta. Então todos os brinquedinhos aqui que a gente deixa, pra ela escolher e brincar. Sem contar os que devem estar aí embaixo do sofá, do recaminher, da cama, enfim. E o sofá também que a gente optou, porque ele vem até aqui, ó. Então a gente optou por ele ser um sofá que dá pra deitar, que é mais aconchegante. Então em visita a gente recua, não vem, a gente empurra bem pra fora, né? Que mais? E aqui, a parte do espelho acompanha a outra parte, que é da sala de jantar, que a gente fez a mesma coisa, certo? E os mesmos papéis de parede. Então tem esse papéis de parede sacando essa parede e a parede da sala de jantar. E as parede mais velhas da casa são todas iguais como essa. Agora a gente vai pro lavabo depois, pra cozinha ou lavanderia? Não, ficou por último. Vamos pro lavabo, então. Então o lavabo, esse lúcio a gente também comprou no Paraguai, assim como o lúcio da sala. Eu decidi fazer, eu sempre gostei de jardinizinho assim, sabe, dentro do lavabo. Então eu decidi fazer um pequenininho ali e uma bancadinha super simples. A gente coloca, lógico, como a gente gosta de bastante de espelho, colocou um espelho bem grande pras visitas, enfim. Eu adoro, tipo, espirrar esse cheirinho assim no banheiro e deixar. Principalmente num lavabo, sabe? E aí aqui tem o enfeite, tem o vaso, enfim. Papéis de parede também a gente comprou no Paraguai. Então essa parede a gente decidiu fazer marrom, para uma parede mais de destaque. E as outras paredes com esse tom é o mesmo componente, mas com cor diferente. E é isso, assim, não tem muito o que mostrar o lavabo. Agora vamos para o quarto da cozinha. Agora vamos para a cozinha. Na cozinha a gente decidiu fazer ela aberta, né? Por que a gente decidiu fazer ela aberta, viu? Porque ia ampliar o apartamento. Ah, porque ia ampliar o apartamento. Isso é verdade. Aqui a gente decidiu fazer uma bancada, que na verdade, a real, era para quê? Para a gente tomar café da manhã. Porque se a mãozinha duas pessoas só, o que a gente sai para jantar. Só que a gente não usa para fazer nada disso. A gente colocou duas cadeiras assim, bem de vez em quando eu tomo café da manhã aqui. E aí tem uma declaração maravilhosa do meu marido, que só quer escrever, tá? Você escreve com caneta e você pode apagar com álcool. E aí a gente, a ideia era de escrever esse recadinho aqui, mas eu nunca fiz nada. A luminária também, olha que brintinho que ficou. Então, no caso, a ideia era mais para comer, enfim. Mas a gente deixou máquina de gelo, máquina de fazer... Como chama isso? Fritura sem óleo, essas coisas. Aqui foi tudo, gente, é imodular, né? Que fala... Não. Planejado. Você pode falar outra, vida? Não tem que falar. Planejado. Tudo planejado. Então, a gente quis sempre ter uma cozinha com armários pretos, vidros pretos e o resto branco, assim. Chão branco. E não falei do chão, né? Olha o chão. O chão a gente colocou um colchonato bem grandão, assim. Que eu sempre quis ter um bem grandão, assim. Eu não sei. Então, os armários pretos com vidro preto, então a gente consegue guardar a louça, essas coisas aqui embaixo também. Aqui a gente decide fazer uma bancada e colocar também espelho aqui atrás, para poder dar uma... Uma sensação de amplitude. Aí vai para cá também, tudo preto. Fogão embotido, porque foi tudo planejado. Armário preto, então a gente consegue guardar bastante coisa, gente. Panela, tudo aqui. A lava-louça aqui, ela é para estar com uma tábua de madeira, só que quebrou a tábua, então ela está por enquanto no chão. E aqui também, tudo planejado. Então, o micro-ondas, o armário, micro-ondas, o forno, outro armário. Ali tem mais armário ainda, ó. Ali tem mais armário, ali tem mais armário. Aqui tem uma dispensa que tudo que a gente come e deixa aberto, a gente guarda nessa dispensa. O que a gente come e o que a gente está fechado, a gente guarda aqui na lavanderia, que eu vou mostrar agora para vocês. Ah, e aqui a gente deixou também uma outra platilhinha em toda a cozinha para deixá-la bem moderna. E de resto, parede... É um mosaico. É um mosaico, é. Aí na lavanderia, gente, não reparem, aqui é bagunça, mas aqui a gente vai viajar amanhã. Bagunce... Então, a lavanderia de lavar roupa, que é um cestinho de colocar roupa suja. Aqui é o tanque, que é também tudo planejadinho. E aqui, gente, vem aqui, deixa eu mostrar. Aqui, no caso, é um armário, tá vendo? Que dava para a sala de... Bar. Não, dava para o bar. Então, a gente meio que cortou o bar, três, quatro, e fez um armário. Que aí eu consigo guardar os meus sapatos, a gente fez uma sapateira do lado. Aí a gente colocou aqui a sapateira e desse lado... Filha, dá licença. E desse lado a gente fez a dispensa, que também tem pouca coisa agora para a gente viajar, enfim. Certo? Agora vamos brincar. Acabou. Agora a gente vai para cá, para a parte do corredor. Eu fiz essa porta de... Porta branca. Correr. De correr. Então, a separa, vamos tampar os dois ambientes. Aqui a gente colocou também luminária, LED. A minha casa toda é de LED. Então, tem LED ao redor, tem o negócio aqui. Como chama isso? Luminária. Luminária. E aqui a gente fez também no corredor. Ele é embutido, então sai a luz só para deixar... E a parte branca foi mama. É, gente. Não reparem. A Marie destirou todo o papel de parede. Olha isso. A gente precisa trocar o papel de parede, porque ela tirou todo o papel de parede. Então, o corredor ficou assim. Aqui é o quarto de visita que eu não vou mostrar, porque não tem nada, gente. É o quarto da bagunça, por enquanto. Então, tem duas camas. Tem essa cama aqui, para quem tem... Dormir. E tem essa cama aqui. E lá atrás tem o banheiro também. Vem aqui. Vou mostrar só rapidinho, gente. Porque eu tenho muito o que mostrar. Esse banheiro não está feito nem nada. Só tem box, enfim. É um banheiro para visita, no caso, futuramente, filhos, enfim. Tá bom. Agora, esse aqui, outro quarto. É meu quartinho da terapia, da maquiagem. É tudo onde eu faço as coisas do blog. Então, não reparem, gente. A bagunça é que futuramente eu vou montar um... Tipo, um escritorinho aqui. Então, aqui não estão todas as coisas que eu recebo. Enfim, que não está organizado assim por caixa nem nada. Aqui, vocês já viram. Eu já fiz o tour pelo meu quartinho de maquiagem. Então, tem toda a minha mesinha. Iluminado, todas as coisas que eu gravo. As minhas maquiagens ficam aqui. E aqui, tem o banheirinho da Marie. Que ficam todas as coisinhas dela. Então, tudo dela a gente deixa aqui. Certo? As roupinhas dela aqui. E é o banheiro. Agora, vamos por último para o meu quarto. Vocês já conhecem o meu quarto. Já fiz tudo pelo quarto. Então, aqui, vamos... Pode entrar. Porque a minha mãe... A gente também comprou esse papel de parede no Paraguai. Ó, tudo LED. Todo... O apartamento inteiro de LED. Aí, a gente decidiu fazer um painel mais básico, assim, de madeira. E era o pinho da TV. Só que a TV quebrou, sei lá. Não sei. E a gente não está assistindo TV por enquanto faz cinco meses. A tomada. A tomada. A tomada, é. E ninguém conserta. Aí, tem um quadro. Aí, aqui. A mamãe. A gente sempre quando a gente vai para o quarto, a mamãe tem que deitar na cama, né, meu amor? E aqui, a varandinha também. A gente nem faz nada, assim. Nem... A nossa ideia é, tipo, colocar um... Um... Um sofazinho, alguma coisa. Para ficar, tipo, vendo a paisagem. Mas a gente não usa aqui. É uma área da casa, infelizmente, né, vida? Inutilizável. Aí, aqui, ó, gente. A gente também decidiu fazer um espelho. Ó, o marido ali. Aqui, a gente fez... Como chama isso? Cabeceira. Hã? Cabeceira. Aqui, a gente fez uma cabeceira branca. Que o meu sonho era ter essas cabeceiras, assim. Aí, tem dois móveis. Mostra lá do meu lado. Dois móveis para guardar. As coisas, enfim, celular. Bagunça. Não bagunça nada. Eu não vi tudo, né? E aqui, o closet. Que vocês já viram o closet. Não vou mostrar, porque... Ele está um pouco bagunçado, porque a gente ia viajar. Então, tem algumas coisas que estão aqui dentro. Então, aqui tem a porta de vidro. De vidro. De espelho. E o closet aqui dentro. Essa madeira é a mesma, a madeira da TV, tá? E aqui, finalmente, o banheiro. Então, vocês também já viram um tour pelo banheiro. Mas uma coisa que eu não falei no meu banheiro é... Que a gente decidiu fazer luz terapia. Então, o que é isso? A gente acende a luz ali, ó. E fica fazendo uma terapia no banheiro. Com aquela luz deliciosa. Que você relaxa super, gente. Aí, aqui a gente decidiu fazer pastilha de espelho. Acompanhando. Acompanhando com o box lá dentro. E a gente fez um nicho ali. Tem outra coisa pra colocar... Os perfumes, não. Os shampoos. E aqui é o chuveiro que a gente também comprou no Paraguai. Essa ducha é bem cara aqui no Brasil. E a gente pagou um preço bem barato, assim, lá. Que é a ducha de verde vertical. Então, é bem gostosa. Ela sai aguinhas aqui, ó. E aqui é a pia. Ela tinha duas pias. Mas eu decidi fazer uma única. Pra ter mais espaço na pia. Aí, aqui é separado. Lá do direito, as minhas coisas. Lá do esquerdo, são as nossas coisas. É mais ou menos isso. E aqui, gente. Eu quero dar uma dica pra vocês. Vem aqui. Aqui, ó. A gente fez um toalha... A gente comprou um toalheiro elétrico. Ou seja, ele esquenta... Ai. Ele esquenta a toalha. Sem que você precise ficar esquentando. Ou deixando lá fora pra poder... É... Caiu. Pra você não deixar lá fora, enfim. Ou você deixar pinturado em algum lugar. Então, tem um botãozinho aqui que a gente liga. E desliga. Super prático. Não ocupa espaço. Fica atrás da porta. Ninguém vê. E, ó. O Guilherme acabou de tomar banho. A toalha dele tá quase sequinha também. Aí, aqui são as gavetas também. Que a gente guarda tudo. Armado. Que a gente guarda todas as nossas coisas. Mais minhas. Né, no caso. 99% dela. É. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que possa ter ajudado alguma forma de vocês. Além da curiosidade. Alguma forma em relação à decoração que vocês queiram fazer no apartamento de vocês. Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Já que você pediu. Vocês pediram. Dê um like pra mim. Dá o like da Babi. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E me acompanhe nas redes sociais. Eu sou Babi Sabag. O meu sobrenome é S.A. B.B.A.G. Eu vou deixar o link aqui. Tanto Instagram, Snapchat, Facebook. Vocês só me acham sempre assim. Babi Sabag. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.